Seguinte, fiquei sabendo que estão entrando em contato com um amigo meu, alguma pessoa falando que eu vou dar uma festa Tá acontecendo pra caramba isso, né, ultimamente Falando que eu vou dar uma festa no Guarujá, uma parada assim E aí pede pra mandar um e-mail de confirmação, uma parada assim E essa é a hora que eles colocam no seu WhatsApp Então, gente, amigo meu, saiba que eu não vou fazer festa, até porque daria muito trabalho Eu tenho um pouco de preguiça E quando eu for fazer, eu faço questão de chamar pessoalmente, tá? Cuidado aí Pô, eu queria falar uma parada pra vocês que eu já me vi muitas vezes e ainda me vejo Que é assim Quando você tá lá em cima, mano, você fica rodeado de muitas pessoas, né? Muitas pessoas se aproximam de você Eu, por exemplo, eu tenho um sonho de cantar E muitas vezes eu me vi ao lado, sei lá, de alguém Tipo, alguma pessoa muito próxima de mim, amigo, namorado, enfim Que esquecia de olhar pra mim e falar Mano, eu acredito em você, tá ligado? Eu boto fé que vai dar tudo certo Porque você é bom e você acredita, você se dedica Eu tenho certeza, mano Eu confio em você, acredito em você Eu nunca vi isso Muitas vezes eu não vi isso acontecer comigo E vi essa pessoa enaltecer alguém que ela nem conhecia, tá ligado? Não que não possa enaltecer, mas tipo, mano, lembra quem tá do seu lado, véi Enaltece a pessoa que tá do seu lado Faz ela acreditar Porque quando tá lá em cima é muito fácil, véi Quando a gente tá lá embaixo a gente vê quem é de verdade Então enaltece quem tá do seu lado E muitas das vezes, mano, é Tá ligado? É esse empurrãozinho que a pessoa dá, tipo Vai Que faz toda a diferença, mano Então É isso, tá ligado? Sabe quando você tem aquele pensamento de Se eu pudesse Eu teria feito diferente Eu tenho muito guardado isso comigo no meu peito Porque eu não perderia Talvez os melhores momentos